Bom dia meus amigos, boa tarde! Aí ó, como que funciona o IPI, entende? Aí ó, como que funciona, sabe? Isso aí é o IPI que a empresa fornece, pessoal, é pra isso ó, pra usar, sabe? Quem não usa, tá entendendo? Pode acontecer uma coisa dessa aí, né? A gente ora todos os dias com nossos companheiros aí, sabe? Pra não acontecer uma coisa dessa aí com nenhum dos nossos companheiros de serviço, né? Mas não adianta, né? A gente tá nessa vida aí, trabalhando aí, sabe? Mas isso pode acontecer. Salvo pelo bongo! Salvo pela perdeira, tá? Isso aí, pessoal. Vamos ter mais cuidado aí com o nosso IPI. Vamos usar, tá? Vamos lá.